Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que lhe encontraram Bebendo e chorando Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha É a herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto houver força Em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 Aos santos clamar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nenhum cantinho De seu Pra poder Descansar E a way Aos santos deviation Olimpi Olimpi Aos santos